O descarte irregular de entulhos, galharias e o resto de todo tipo de material inservível é um problema crônico, que hoje afeta praticamente os quatro cantos de Itapira. Alguns locais em específico já se tornaram pontos viciados, onde frequentemente ocorre o depósito, inclusive de restos de móveis e lixo doméstico. Muitos destes pontos contam com placas alertando para irregularidade, mas nem a presença dos avisos é suficiente para coibir a prática. Vale lembrar que depositar entulho e outros materiais em locais públicos é uma irregularidade passível de multas. O Itapira News questionou a Prefeitura sobre ações de inconscientização e as sanções possíveis, mas até o encerramento da reportagem não obtivemos resposta. O Itapira News